da cabine e o troca de passes segue diretamente com Lúcio Gonzalez e Julimar. Lúcio, Julimar, boa noite. Julimar, faltam seis jogos, né? Como está, assim, a conversa entre vocês agora, sabendo que está diminuindo o número de jogos, se não ganhar pelo menos uns três, o rebaixamento é quase inevitável, né? Como é que vocês estão acreditando que é possível ainda reverter essa situação? E lute por gentileza em duas questões. O Marcos Vitor ganhou os primeiros minutos hoje, desde que chegou ao clube, ele não jogava desde março, entrou como lateral e o gol saiu ali nas costas dele. O gol da vitória do São Paulo. Por que essa escolha de colocar esse jogador aí nesse momento? E, sob o teu comando, oito jogos, sete derrotas. O que te faz acreditar que faltando seis, o time vai conseguir as vitórias necessárias para escapar? Primeiro, se você analisou o jogo, se viu o jogo, o goleiro sentiu câmbio, pediu para sair. Não tinha mais nenhum jogador que possa ter colocado, obviamente não é um lateral do ofício, mas não é por esse lado que a gente vai encarar um segundo gol dele, não é portando a culpa em alguém, porque não é minha maneira de ser, não é minha maneira de trabalhar e não é minha maneira de pensar. O que me faz acreditar é saber justamente o que acabé de responder recién. Nosso time evolui, nosso time cresce, nosso time merece. se você tem essas coisas de injusto, eu sei que uma hora e sábado isso pode virar a nossa favor, então isso é o que me dá esperança. Olha, cara, a conversa entre nós é de que a gente erga a cabeça, que a gente siga com fé, porque a gente acredita muito em nós, acredita que a gente está dando o nosso laço, mas é preciso algo a mais. A gente tem ainda mais quatro jogos em casa e chamo a torcida para que ela possa nos apoiar, porque a gente em campo, a gente vai dar o máximo e esse é algo a mais que falta para que a gente saia dessa e eu acredito muito em nosso grupo, acredito que a gente se unir, a gente vai sair dessa e é isso, cara, acho que está em nossas mãos. É, acredito que só assim a gente vai alcançar nossas metas. Por gentileza, agora... Muito bem, acompanhamos aí então um trecho da entrevista coletiva do Lúcio Gonzalez e do Julimar. Perguntas... As perguntas num tom de cobrança, assim, né? De acordo com a situação do clube, né? Bem adequadas, ó. É, e o discurso do Lúcio, assim, muito derrotado, né? Muito, assim, ah, eu acredito, o futebol é injusto, nosso time está evoluindo, não é o que o campo diz, né? Lúcio está tentando juntar algum elemento para fazer o torcedor acreditar, porque o que o campo diz não sustenta o que ele diz, né? A diferença entre o que o Atlético mostra no campo e o que o técnico está tentando convencer o torcedor é muito grande, né? Então, o Atlético hoje achou um gol de empate, né? Que teve muito mérito na cobrança, muito mérito na cabeçada, pode ter sido uma jogada ensaiada, tudo certo, mas o Atlético não fez muito pouco para merecer esse gol e não conseguiu sustentar o pouco... Faltava muito pouco tempo para acabar o jogo e não conseguiu sustentar. Então, assim, tem muitos problemas para fazer gols e tem muitos problemas para evitar tomar gols. E tem, eu acho, um problema adicional no Atlético, que o Atlético perdeu o local, né? Sim. A Arena sempre foi um reduto, né? Sim, sim. Um manancial de pontos, né? Sim, sim. Olha, por pior que tivesse a situação, chega lá, vem a torcida, pressiona, o Gramado, sempre tinha a história do Gramado, só nós conhecemos... Alguns times que, historicamente, sempre perdiam lá, foram lá e ganharam do Atlético, foram lá e tomaram pontos do Atlético. Vários já venceram esse ano, né? Então, nem isso o Atlético tem conseguido. É uma situação dramática, porque... E olha, é um círculo... Esse segundo turno, Barreto, é um segundo turno lamentável, né? E essa questão de jogar em casa vai ser importante para o Atlético. Na próxima rodada, pega o Xará Goianiense. Isso, que está rebaixado já. É um tipo de jogo hoje que se considera aquele jogo que é para ganhar. É um jogo inegociável. Isso. E o Atlético está comandando o jogo, viu? Mas como o Sérgio já alertou, né? Isso. E depois tem duas rodadas... A realidade não está sempre batendo com o que se espera do jogo. E duas rodadas depois tem o Fluminense, né? E o Bragantino na sequência. Então, são dois times que estão na parte de baixo da tabela, né? O Fluminense hoje a três pontos do Atlético e o Bragantino a dois. É, no caso do... Fora o jogo que falta ainda, né? É, no caso do Fluminense, é aquele para você puxar quem está aí, são puxar para baixo, né? Tentar se apoiar no... Isso. Puxar para baixo, por exemplo. E o Bragantino é um time que você deixa para trás, né? Na situação de hoje, o Atlético deixaria o Bragantino para trás. É, o problema do Atlético é que você termina o jogo e fala assim... O que se tira de bom disso? Não se tira quase nada. Não é à toa o tom das perguntas feitas ao último, né? De onde é que vem a expectativa para ganhar os jogos que faltam? Bom, nós vamos agora falar de um jogo que mexeu... E aí... Tá vendo? Obrigado.